Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vídeo no canal e hoje tem o que, amores? Finalização! Faz muito tempo que eu não trago finalização aqui pra vocês e vocês gostam muito e vocês me pediram muito pra trazer a finalização do meu cabelo descolorido. Então se você quer saber como eu consigo toda essa finalização aqui, ó, fica comigo e let's go! Eu já tinha falado pra vocês em todos os vídeos do projeto que o meu cabelo virou literalmente uma paçoca e aí no começo a minha finalização antiga, que nunca foi uma actagem muito bem feita, era uma actagem mal feita e tinha muita definição e muito volume e vários day afters não estavam mais funcionando. Meu cabelo desmanchava, ficava sem definição e eu não sabia o que fazer. Depois de fazer alguns testes com alguns produtos, eu descobri e gente, sério, essa finalização aí é batata pra você que quer o cabelo muito definido, sério. Pra começar, eu começo dividindo meu cabelo em quatro partes e aí eu venho com o meu produto essencial de um cabelo que está totalmente ressecado e sem definição, o óleo de coco. Um alerta aqui, se você começar a usar muito óleo no cabelo, pode ser que apareçam algumas espinhas. Eu não sabia do que era e depois descobri que era por causa do óleo de coco. Mas, antes um cabelo hidratado com algumas espinhas, do que uma cara sem espinha e um cabelo paçoca, né gente? Aí eu passo óleo de coco nas mechas, assim, uma quantidade razoável e começo a finalização. Primeiro, eu desembaraço bem a mecha, deixo a mecha bem desembaraçada. Venho com o Bora Definir, brilho de diva, que é o meu preferido. Então, você tem que escolher um creme que já te dê definição. No meu caso, é o Bora Definir. Aí eu passo o Bora Definir, uma quantidade bem legal, não tenha dó, porque o seu cabelo, como está mais ressecado, ele vai absorver esse creme. Logo em seguida, eu venho com a gelatina muito mais definição, que virou a minha queridinha do momento. Por que a gelatina? A gelatina, ela vai me dar mais sensação e, consequentemente, mais definição. Eu passo gelatina, venho com o pente em cima, penteando esse cabelo, ou seja, separando ele em fitas. Quando eu estiver totalmente separado, eu vou o quê? Amassar, fixar esse cabelo. E esse é o truque dessa finalização. Então, eu passo esse processo por todo o cabelo. Então, eu penteio, passo o creme, depois venho com gel por cima e penteio novamente, formando as fitas. E aí, logo em seguida, eu amasso. Você tem que fazer todo esse processo no cabelo inteiro, com mechas mais finas, pra você garantir que todo o cabelo vai receber esse creme, tá? E depois você amassa bem. Olha, agora eu tô acostumando deixar o meu cabelo secar um pouco, pra gelatina aderir no cabelo, pro creme aderir. Porque você sabe que o secador, com o vapor, ele acaba evaporando um pouco o creme. Então, eu espero um pouco o meu cabelo secar naturalmente. E depois, quando eu vejo que ele já tá mais durinho, eu venho com o secador. Você tem duas opções. Ou você deixa o seu cabelo secar natural, ele vai ficar super definido, super brilhante e hidratado. Mas ele vai ficar mais encolhido e sem volume. Ou você deixa secar com o secador no final e faz como eu. Acaba balançando a raiz, destrói um pouco. E aí, vem um pouco mais de volume. Você deixa um pouco mais a definição de lado, mas sem não ter definição. E aí, você fica com um pouco mais de volume. Você escolhe. Mas, gente, o resultado desse cabelo é babadeiro. Tem vários day-upers. O cabelo fica incrivelmente nutrido, hidratado, brilhante. Não tem uma pessoa que não comente sobre essa finalização. Mas, automaticamente, o meu cabelo fica um pouco mais curto e eu perco um pouco mais de volume. Pela quantidade de óleo que eu coloco, porque eu quero que o meu cabelo se recupere. E também, pela finalização ser tão detalhada. Mas isso, gente, eu tô tirando de letra. Porque aí, chega no terceiro dia do day after, meu cabelo tá, ó, definidão e volumão. Tô amando, amando mesmo. Testa aí na casa de vocês e me conta depois. Até quem não tem cabelo colorido e quer muita definição, vale a pena testar. Mas eu tiraria um pouco do óleo de coco, tá? Porque não é tão necessário. E o resto eu faria tudinho. Então, é isso. Não esquece de clicar em gostei pra mim. Comenta aqui embaixo e me fala o que você achou dessa finalização. Se você já fazia alguma coisa parecida. Compartilha com as amigas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga em todas as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Então, é isso. Um beijo e tchau.